A situação do nosso país se agrava a cada dia, tendo como responsáveis principais o governo federal e o presidente da república, Jair Bolsonaro. A pandemia no nosso país está inteiramente fora de controle, a quantidade de mortes e de pessoas acometidas, o sofrimento daqueles que precisam utilizar o leito hospitalar ou o leito de UTI e não encontram, e a pobreza e o sofrimento da população desempregada, vivendo sob inflação e mergulhando na pobreza profunda. Enquanto isso, o presidente da república, ao invés de buscar soluções para o problema, tão somente agrava e faz ameaças seríssimas contra a liberdade e contra a democracia. Ao invés de buscar o atendimento emergencial da população com vacinas vindas de onde venham, o presidente continua a questionar não somente a eficácia, como também a relevância da vacinação em massa para toda a população. Ao invés de aplicar mais recursos na saúde para viabilizar que estados e municípios possam oferecer mais leitos de UTIs, mais atendimento às pessoas, ele se mostra omisso diante da possibilidade de nós deixarmos de ter nos próximos dias oxigênio e medicamentos para o atendimento de pessoas que exijam uma intubação. Ao mesmo tempo, aprova com a máxima má vontade um auxílio emergencial que só começará a ser pago a partir do ano que vem. E diariamente faz ameaças à população brasileira. Agora mesmo entrou no Supremo Tribunal Federal contra estados que estão adotando a estratégia heroica de fazer o isolamento social aprofundado, o lockdown, para tentar reduzir o número de pessoas contaminadas e o número de mortes na sua região. A ameaça com a implementação do estado de sítio no Brasil, ou seja, ameaça com uma ditadura que ele pretende sustentar à base das armas que estão nas mãos de diversos dos seus apoiadores e também com o pretenso apoio de forças militares e forças policiais. Por isso, nós precisamos ampliar essa resistência. O Supremo Tribunal Federal tem que dar um basta a essas tentativas autoritárias de Bolsonaro. O Congresso Nacional não pode continuar omisso. O Senado Federal tem que urgentemente implementar a CPI para investigar a responsabilidade do governo em relação ao agravamento da pandemia. O presidente da Câmara dos Deputados precisa abrir um processo de impedimento de Bolsonaro, o impeachment de Bolsonaro, porque a continuidade desse governo significa a mortandade da população brasileira, significa a ampliação do sofrimento, significa a destruição do Brasil. Por isso, precisamos todos os partidos de oposição, todos aqueles de esquerda, de centro-esquerda, de centro, de centro-direita, que se opõem ao que Bolsonaro está fazendo com o nosso país, unirmos as nossas forças junto com a sociedade para dar um basta a essa situação insustentável para o nosso país e para o nosso povo.